Deus que vai cumprir na tua vida aquilo que foi falado Só que ele acredita na promessa de Deus Levanta as tuas mães contra o céu E com a graça adora a Ele Porque enquanto você adora Deus ele realiza Enquanto você adora Deus ele cumpre a promessa Deus fala Deus confira E Deus cumpre Ele já falou Hoje Ele está confirmando E te prepara Porque aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir Aleluia Aleluia A promessa de Deus é assim Martelo batido E ponta virada Ele assinou embaixo Não tem satanás de inferno que revolve Nem homem aqui na terra Que peça aquilo que Deus tem pra tua vida Só quem pode adorar a Ele Levando as tuas mães contra o céu E não A Bíblia vai dizer que Deus Falou através da boca do profeta Joel Deus confirmou Deus confirmou Na boca de Jesus No texto que a gente lê Porque eu rogarei ao Pai Ele vos enviará ontem com sua luz Ele fez confirmar A promessa que foi feita Pela boca de Israel E no capítulo 2 A promessa se rompe Porque o Deus que promete É o Deus que confirma E é o Deus que faz O homem promete O homem pode até confirmar Mas na hora H Ele dá pra trás Mas o meu Deus não Ele é diferente Se Ele falou meu filho Tá falando Se Ele assinou embaixo meu filho Pra cima O Deus que compre promessas Está dentro desta casa Então aproveita aquele homem dentro Aproveita 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 Aquele homem dentro Aproveita Aquele homem dentro O Espírito Santo De ser É o homem dentro Quem é o Espírito Santo? A gente precisa saber Algumas coisas Sobre o Espírito Santo e de Deus A primeira coisa Que a gente precisa saber Lá no capítulo 4 Vai ser assim O Espírito Santo Ele é Deus A terceira pessoa Da divina trindade Ele é Deus E nesse momento Deus está aqui dentro Na cerveja Deus está dentro Do teu coração Deus está no seme Da tua família Deus está dentro Da tua casa O Espírito Santo Ele é Deus A primeira sacada Vai dizer Que a Ananias Vai ter uma propriedade Aí ele pega a metade Do dinheiro Coloca no moço E vai com a outra metade Deposentando os pés de Pedro Tentando enganar O homem de Deus Aí ele diz assim Pedro Eu vendi um terreno Eu vendi uma casa Eu vendi algumas coisas Que eu tinha Tá aqui Todo o dinheiro Tá na tua mão Só que não era todo o dinheiro Porque a metade Pava no poço Aí Pedro Aí Pedro vai lá Ele vai dizer Ananias Porque Satanás Encheu teu coração E fez você mentir Ao Espírito Santo De Deus Você não mentiu Pra homem Mas você mentiu Pra Deus E naquele momento Pedro afirmava Que o Espírito Santo Ele é Deus Segunda coisa Que a gente tem que saber O Espírito Santo O Espírito Santo Ele é uma pessoa Assim pra cada um O Espírito Santo Ele é uma pessoa A Bíblia diz que ela é pessoa A Bíblia vai dizer Em Efésios 4,30 Não entristeceres O Espírito Santo Ele vai ser justiçamados Ele pode se entristecer Ele tem sentimento A Bíblia Sagrada vai dizer Vai tear no capítulo Da número 4 Versículo da número 5 O Espírito Santo Tem ciúme de vós E em outras traduções A Bíblia diz O Espírito Santo Tem zelo por vocês O Espírito Santo Ele tem cuidado Por tua vida Ele tem cuidado Por tua casa Ele tem cuidado Por tua família Ele tem zelo Assim como o Pai zela Pelo seu filho O Espírito Santo Ele zela por você Ele zela por você Você já admira Ele zela por você Ele zela por você Ele zela Ele tem ciúmes Quando você droga a presença dele Por um celular Ele tem ciúmes Quando você droga a presença dele Por um namorado Por uma namorada Ele tem ciúmes Quando você droga a presença dele Por coisas putas e verdade Ele tem ciúmes E a Bíblia diz que ele se entristece Ele tem sentimento Ele é uma pessoa A Bíblia diz que além de sentimento Além da incapacidade de desistente de ser Além da incapacidade de descer A Bíblia Sagrada vai dizer Em Atos capítulo 2 Vai ver capítulo 1 Número 13 Versículo 2 E disse o Espírito Santo Serve para Paulo E a Barnabé Para a obra que eu tenho Vos levantar Presta bem atenção E disse o Espírito Santo Sabe o que é que Lucas escreveu? Lucas estava escrevendo O Espírito Santo Ele tem boca E ele fala O Espírito Santo Ele tem boca E ele fala E disse o Espírito Santo Se o Espírito Santo tem boca E fala Apocalipse capítulo 2 Diz que ele não já tem ouvido E ouve Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito Santo Diz a igreja Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito Santo Ele tem boca E fala É só isso Prega a boca Não tem mais Romanos capítulo 8 Versículo número 26 E o Espírito Santo Ele nos assiste Em nossas fraquezas Porque nós não sabendo Orar como convém Ele intercede por nós Congelidos Inespre-me-fez A Bíblia está dizendo Ele nos assiste Sabe o que quer dizer A palavra assistir? A palavra assistir Ela quer dizer Visualizar A palavra assistir Quer dizer ver A palavra assistir Quer dizer contemplar Assim como você assiste Um filme Assim como você assiste Uma série Assim como você assiste Um futebol O Espírito Santo Ele está te assistindo Ele está te vendo Sabe o que é que o Paulo Está escrevendo? O Espírito Santo tem olho em ver O Espírito Santo tem olho em ver E o olhar dele É um olhar poderoso Salmo 539, verso 7 Para onde vem fugir Na presença Do Espírito Santo de Deus Se eu subir até o mais alto O monte Lá ele me vê Se eu descer Até o mais profundo O abismo Lá ele me vê Se eu colocar Tumas asas Nas costas E subir Até as alturas Ele está me vendo Ele está te vendo Ele está te vendo Ele está te vendo Você não pode fugir Na presença Ele tem olho em te ver Você pode dizer Mas não tem ninguém em casa Ele está te vendo Nas alturas Estão apagadas Ele está te vendo Mas ninguém sabe disso Ele está sabendo Ele está olhando A Bíblia diz Que ele tem olho em ver E o seu olho é poderoso Ele espadrinha a alma A luz pode estar apagada Meu filho Não se preocupe Ele está vendo Pode ter ninguém em casa Não se preocupe Ele está vendo O Espírito do Senhor Tem olho em ver Hebreus capítulo 4 Versículo 5 Versículo 13 Todas as coisas Estão nuas e patentes Todas as coisas Estão nuas e descobertas Aos olhos Daquele que um dia Tudo Averemos De prestar As contas Ele está te vendo Só quem acredita Que ele está vendo Só quem acredita Que ele está vendo Só quem acredita Que ele está vendo Ele tem olho em Deus Duas coisas Que a gente tem que saber Ele é Deus Ele é uma pessoa Por que ele é a pessoa? Porque a pessoa Se relaciona Aleluia Quando o tempo faz Que você não se relaciona O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Quanto o tempo faz Que você não entre dentro do teu quarto Fecha tua porta Se ajuda Coloca o menino Para tocar E chora Na presença dele Aleluia Tanto o tempo faz Que você não entre dentro do teu quarto O Espírito Santo Me abraça O Espírito Santo O Espírito Santo Me toca O Espírito Santo Me envolve O Espírito Santo Me enche O Espírito Santo Me ensina O Espírito Santo Me capacita O Espírito Santo Me lava O Espírito Santo Me perdoa O Espírito Santo Me levanta O Espírito Santo Me dá força O Espírito Santo Minha amiga, o Espírito Santo me faz uma visita hoje Ele é uma pessoa e Ele desceu Quando o Espírito Santo desce Ele vem cumprir o seu ministério aqui no terra O ministério do Espírito Santo é chamado de ministério da santificação E ministério da restauração Porque o Espírito Santo veio restaurar O Espírito Santo veio refazer O Espírito Santo veio pegar o caído e levantar Veio pegar o morto e da vida Veio pegar o cérebro e da visão Veio pegar o mundo e da voz Ele veio devolver aquilo que o pecado tirou do homem O Espírito Santo trouxe de volta Porque Ele veio restituir Quando Ele desce, Ele vem fazer algumas coisas A primeira coisa que o Espírito Santo veio fazer Jó capítulo 26, versículo número 13 Jó vai dizer O Espírito Santo O Espírito Santo ornou os céus O Espírito Santo ornou os céus A palavra ornar vem de ataviar A palavra ornar vem de ornamentar A palavra ornar vem de ataviar E a palavra ornar também vem de organizar O Jó está dizendo O Espírito do Senhor ornou os céus Ornamentou os céus Sabe o que ele já está dizendo? Que o Espírito Santo colocou as estrelas cada um em seu devido lugar Jó está dizendo que o Espírito Santo auxiliou a Deus no dia da criação Deus cria o céu O Espírito Santo vai ornar os céus Ele vai enfrentar os céus Ele vai colocar as estrelas Ele vai botar o sol para dominar o dia E a lua para dominar a noite E Ele vai trocar águas de águas E colocar as nuvens no firmamento O Espírito Santo organizou os céus O Espírito Santo veio para ataviar os céus Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a primeira coisa Que o Espírito de Deus veio fazer foi organizar Porque a palavra ornar vem de organizar Ele organizou os céus Então a primeira coisa que Ele veio fazer foi organizar Então eu vou usar a Bíblia de novo para profetizar sobre a tua vida Se prepara minha filha Porque o Espírito Santo me manda te dizer Eu vou organizar a tua casa Eu vou organizar a tua vida Eu vou organizar o teu marido Eu vou organizar a tua esposa Eu vou organizar Eu vou organizar a tua família Eu vou organizar a tua família Eu vou organizar o teu marido 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 Eu vou organizar o teu marido